Veja o que rolou então no fim de semana no Brasileirão Série B. Criciúma e Fortaleza. De pênalti, Zé Carlos fez o primeiro e Vitor Feijão batendo bonito de fora da área, o segundo da vitória do Criciúma por 2 a 0. Figueirense CSA. Elton abriu o placar para o Figueira de cabeça, mas com gols de Matheus Lopes e Dauã, contando com aquele frango do goleiro, o CSA venceu fora de casa por 2 a 1. CRB e Guarani e Neto Baiano abriu o placar de pênalti para o CRB, mas Bruno Mendes, se adiantando a marcação, deixou tudo igual. Terminou 1 a 1. Paissandu e Havaí. Hugo Almeida pegou de primeira para fazer Paissandu 1 a 0. Batendo de fora da área, Daniel Amorim empatou a partida. O gol da vitória do Paissandu veio com perema de cabeça. 2 a 1. Juventude São Bento. Francis marcou duas vezes para dar a vitória ao São Bento fora de casa. Jogando em casa, o Boa Esporte venceu o Goiás com um golaço de Manuel. 1 a 0. Vila Nova e Coritiba. Alex Henrique abriu o placar de pênalti e Elias, pegando de primeira, ampliou para o Vila Nova. O Coritiba ainda conseguiu diminuir com o Thalisson Kelvin, mas não evitou a derrota por 2 a 1. O Oeste e Atlético Goianiense ficou marcado por essa falha bizarra do goleiro Tadeu, furada que acabou no gol contra de Daniel. O Oeste chegou a empatar com o Marcinho, mas no início da segunda etapa, Renato Kaiser fez o gol da vitória do Atlético. 2 a 1. Londrina e Brasil de Pelotas. Dagoberto, mais uma vez de pênalti, fez o gol da vitória do Londrina por 1 a 0. 11 gols tem o Dagoberto agora e empatou na artilharia com o Lucão. A classificação após esta rodada está assim, ó. Fortaleza 47, estava folgadinho, não está mais. CSA 46, Atlético 43, Goiás 42, Havaí 42. O Vila Nova, então, se vence amanhã, tira o Goiás do G4. Tira o Goiás do G4, vai a 43. Tem que dar uma olhada no número de vitórias do Vila e do Atlético, para saber se ele passa o Atlético também. Vou dar uma olhada aqui daqui a pouco. O José Roberto Silva pode ver para a gente. Na zona do rebaixamento aqui, Brasil de Pelotas, Juventude, Boa e Sampaio Correia. A previsão do guru Renato Cajá, como lembrou o Evandro ontem, André Isaac, está se confirmando e a sua também. Vale dizer que eu falei isso uma semana antes do Renato Cajá. Mentira! Eu trago a gravação. Você sabe, Pasqueta? Falou, oi. Falou, tudo bem. Falou que o Goiás ia ser campeão. O Goiás ia ser campeão brasileiro do CERB. E eu sei que o povo lá de Fortaleza te estulem embora nas redes sociais. Mas o campeonato não acabou ainda, né? Só que você disse que o Goiás vai ser o campeão. É, e o campeonato não acabou ainda. Muita coisa pode acontecer. Mas o que a gente vê é uma aproximação de todos os times com o Fortaleza. E o Cajá disse que o Fortaleza não será o campeão. Isso. Então uma coisa está ligada à outra, né? Se o André acertar, o Cajá acerta também. Agora, pode acontecer do Cajá acertar... E eu errar. E o André errar. Mas quando o Cajá fala que o Fortaleza não vai ser campeão, ele está se baseando na força do time dele, no caso do Goiás, que vai chegar? Ele falou que já viu outros times... Estarem lá em cima. Estarem na liderança e no fim derraparem. E é essa a impressão que ele tinha à época do Fortaleza. E a impressão está sendo confirmada aí nas rodadas seguintes, depois dele ter dito. E a impressão que eu tenho de que o Fortaleza não vai ser campeão é porque, da oitava rodada até agora, o Goiás somou muito mais pontos do que o próprio Fortaleza. E o segundo turno do Fortaleza, comparado com o primeiro turno, nos sete primeiros jogos, o Fortaleza tinha 90% de aproveitamento. Hoje tem 47%. No segundo turno, o Fortaleza é só o nono. E o Goiás é o primeiro disparado. Eu vou pedir para o pessoal lá em cima programar a próxima rodada da Série B, viu, pessoal? Coloquei divisão de acesso aqui, mas é Série B. Sabe por quê, Pasqueta? O Fortaleza tem um histórico péssimo em reta de chegada, né? De dar pipocada, é de pipocada. De que abarro? Quantas vezes ele chegou decidindo nem em casa, com 60 mil pessoas no Castelão. Verdade. Decidindo para uma vaga para a Série C e perdeu, entregou, né? Foi o Tupi de Juiz de Fora uma vez, depois foi para uma outra equipe. Para o Oeste? Exatamente. O Vila, se vencer o CSA, ele passa o Atlético ou não, José Roberto Silva? É, a gente está conferindo aqui. O Goiás... Ele passa, um ponto. Passa na pontuação. Isso. Porque no desempate o Goiás é imbatível, por enquanto, né? É, né? Porque ele perdeu demais, empatou de menos. Então o Goiás... É o time com mais vitórias, né? É, é o time que mais tem vitória proporcionalmente, né? A pontuação ali na região dele, ele nunca vai perder. Enquanto você procura aí, José Roberto Silva? Está aqui já. O Atlético tem 12 vitórias, o Vila tem 10 vitórias. Então não passa. Não passa. O Vila vai a quarto. O Vila está ao contrário do Goiás, né? Com muitos empates, o Vila, ele tende a sempre ser batido no desempate, por enquanto. E o pessoal do CSA estava com medo da arbitragem, né? Cearense para o jogo do Vila Nova. Se a gente olhar a tabela, quem tem que ficar com medo é o Vila Nova. Porque o resultado interessante para o Fortaleza é o Vila perder. É, porque o Vila... Será que é? É, porque é um concorrente a menos. Mas o problema é que o Fortaleza está pensando em título. Está nada. Está nada. Está morrendo de vez em não subir. Subir eles têm consciência que tem tudo nas mãos para subir. Mas você acabou de falar aí do seu histórico. Estou falando assim, certo. Histórico é para a torcida, é para nós, da imprensa. Começa a fazer sentido aquela entrevista do Rogério Senna após a derrota aqui para o Goiás, que me pareceu ironia. No final, ele apertado pela imprensa de Fortaleza e com ampla vantagem na classificação, ele falou assim, não, mas eu não desisto. Eu não desisto. Agora está começando a fazer sentido. Eu acho que o pessoal é que pode desistir dele se ele não ganhar o próximo jogo. Olha, amanhã às 7 horas, CSA e Vila Nova é o único jogo. Na quinta-feira, Guarani e Juventude. Na sexta, Coritiba e Londrina, Figueirense e São Bento, Sampaio Correia e Fortaleza. No sábado, Brasil de Pelotas e CRB, Criciúme e Havaí, Boa e Paissandu, Goiás e Atlético, sete horas no Olímpico. Já saiu essa arbitragem? Se saiu a do Vila, deve ter saída do Goiás e Atlético. Vou olhar aqui também. Mas a do Vila é porque o jogo é amanhã, né? A do Goiás e Atlético é a segunda para a quinta. Oeste e Ponte Preta, também no sábado, às 9 da noite.